Os cromos da Corral de Moinas E atenção, que incluso cruz para a muita criminalidade Porque disse que o chefe da GNR lá chega-lhe bem Sargento Mialha, chefe da GNR da Corral de Moinas Um homem preparado para enfrentar o perigo, violar a lei e várias garrafas de vinho Eu este fim de semana, caso não for operado, sou capaz de ir a Fafo buscar um pitbull Pitbull é um pitbull Aqueles cães de marca, não é? Um pitbull Sete pecados rurais Que? Já no cinema é-se